Estava eu embalando no meu estoque os videogames que foram vendidos. Pra quem não sabe, esse é o meu trabalho, eu vendo videogames na internet. Quando me deparei com esse pedido, era uma revista de videogame que continha dicas de videogames, é claro né. No entanto, a capa da revista tinha uma arte que lembrava muito o Mortal Kombat Ultimate, que é um dos meus jogos de luta preferidos do Super Nintendo. Então eu decidi folhear a revista. E não é que estavam falando do tal jogo mesmo. Mas o que me chamou mais atenção no texto, foi que quem deu a dica foi um conterrâneo, que mora aqui em Itacoaxetuba, minha cidade onde eu moro né. O Cleiton Cunha da Silva. Onde nessa dica ele ensina como transformar a Shiva em um personagem invisível. Mas peraí, será que isso funciona? Eu nunca vi. Vamos testar. Então eu resolvi pegar um Super Nintendo que está no estoque. E um Mortal Kombat 3 que eu tenho no estoque. Agora sim, vamos testar essa bagaça. Vamos ao primeiro passo, que é ligar o videogame né. Isso não está escrito na revista. Mas temos que ligar. Eu só vou fazer esse vídeo gente, porque é um conterrâneo meu que mora em Itacoaxetuba. Já pensou? Um conterrâneo de Itacoaxetuba. Naquela época, entrar em contato com a revista e fazer isso. E tá, com a cidade tão subdesenvolvida, eu posso falar isso que eu moro aqui né. Bom, vamos lá então. Voltando ao vídeo. Nessa parte aqui de seleção, a gente aperta LR Start para poder entrar no torneio secreto de oito personagens aqui. O próximo passo, fala que eu tenho que acionar o Random Select e leve o cursor para o primeiro E. Mas como que faz isso? Selecionar o Random Select. Não tem o Random Select. Pode me chamar de burro. Eu tava aqui ó, mó tempão. Aí percebi que tinha que colocar o controle 2. Coloquei o controle 2. E nada do negócio dá certo. Aí depois eu olhei assim e eu falei, peraí. Essa tela aqui, ela é de outro Mortal Kombat né. Porque tá diferente ali de fundo. Aí depois eu li certinho aqui ó. Ultimate Mortal Kombat 3. Eu tô com o jogo errado, nunca vai dar certo mesmo. Então bora pro estoque mais uma vez. Ainda bem que eu tenho Mortal Kombat Ultimate. Olha que lindo. Será que agora vai? Ó, apareceu aqui ó, os E's. Aqui fala que eu tenho que colocar no primeiro E. E ponho pra cima e Start. Pelo jeito não deu certo. Porque na revista ela mostra pelo menos um Ezinho desse aqui assim ó. Aqui ó. Eu acho que tem que ficar fazendo tentativa e erro. Após tentar várias vezes gente ó. Consegui um Ezinho aqui ó. Vamos ver se vai dar certo. Então ficou assim o meu torneio. Aqui eu deixei tudo Canon. Pra poder ficar mais fácil a identificação. E vamos jogar pra ver se vai vir a Shiva. Invisível mesmo. Ou se está com a Ksetubana ou se está com a Ksetubense. Está com história. Galera, deu certo ó. Olha lá. Ih. Bugou. O jogo bugou cara. Mas deu certo, deu certo hein. Galera, deu certo. Olha isso. Onde já se viu o Shiva no Mortal Kombat Ultimate. E é uma Shiva invisível mesmo. O jogo fica todo bugado ó. Sai osso voando. Rapaz, olha que legal. Então funciona hein. Que top. Mas o jogo ó. Bugou. Já era. O jogo bugou. Não faz mais nada. Reiniciei o Super Nintendo e tentei mais ou menos umas 20 vezes. Aí eu consegui mais uma. Está aqui ó. E aí eu vou filmar para vocês a hora que esse personagem aqui que é a Shiva Invisível aparece na tela. Vamos ver se vai bugar de novo. Aí ó. Chegou. Olha a Shiva. Olha aí gente. Ó. Vamos controlar ela aqui ó. Olha. Bugou até ela ali em cima. Olha. Nossa meu. Olha o poderzinho ali do cabal ó. Olha aí amigo. Ixi. Agora bugou foi tudo. Ah. O cabal também sumiu da tela aí gente. Ó. Já era. E ainda bem que estamos testando né. No console original. E com o jogo original ó. Console original. O jogo original né. Não é nenhum Everdrive. Olha só que legal meu. E aí. Você já tinha visto isso aí antes? Deixa aí nos comentários gente. Nossa. Quantos segredos mais escondem esses jogos antigos né. Que legal. Consegui mais uma vez contra o Nightwolf gente. Olha como é que fica. Olha lá ó. E aqui a Shiva ó. Shiva. Contra Nightwolf. O barulhinho dela. Ó. O Nightwolf voltou normal ó. Então esse aí foi o vídeo gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu peguei essa dica. Da Ação Games. Tá joia? Olha que legal hein. E tá bugado aqui até agora. Depois tenta aí. E me fala nos comentários se deu certo. Tá joia? Valeu um forte abraço. Acompanhe os próximos vídeos. Se inscreva no canal aí. Deixa aquele like se não deixou até agora. E é nóis. 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 E é nóis.